Quando olho em minha volta, onde quer que esteja, eu sinto a solidão Digo neste desespero, e você não vem, porque é razão Minha vida está perdida, já nem sei pra onde eu devo caminhar E o meu tempo eu sei a pouco, é preciso o amor me encontrar Pra dizer que eu fui um tolo Pra dizer que só você é o meu amor Pra dizer que o meu caminho tem que ser aonde você for Só agora eu entendo que não posso nunca, nunca lhe deixar Cada instante eu vou morrendo É preciso o amor me encontrar E encontrar, e encontrar E encontrar, e encontrar E encontrar, e encontrar E encontrar, e encontrar Minha vida está perdida Já nem sei pra onde eu devo caminhar E o meu tempo eu sei é pouco É preciso o amor lhe encontrar E o meu tempo eu sei é pouco